Hoje, aqui em Brasília, foi realizada a cerimônia de abertura das atividades em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que será celebrado no dia 16 de outubro. Essa é a data de fundação da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mais informações ao vivo com Paulo La Salvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O dia 16 de outubro foi escolhido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Alimentação para chamar a atenção dos 193 países que fazem parte da ONU sobre o problema da fome no mundo. Neste campo, o Brasil é uma referência. Durante todo o mês de outubro, uma série de atividades vão ocorrer no Brasil. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Michele. A ONU divulgou um estudo hoje mostrando que o Brasil está entre os 22 países que conseguiram cumprir a meta do milênio de reduzir pela metade a fome no mundo até 2015. O Brasil conseguiu isso no ano passado. Por quê? Sim, o Brasil conseguiu isso porque conseguiu reduzir a pobreza, a extrema pobreza, reduzir a fome, a insegurança alimentar e nutricional, a desnutrição e a mortalidade infantil. Isso com políticas públicas. Nós temos um sistema de segurança alimentar e nutricional, o Brasil tem uma política de segurança alimentar e nutricional que reúne diversos programas e ações voltadas para isso. Só no âmbito do Brasil Sem Miséria e do Bolsa Família, reduzimos nos últimos dois anos a situação de pobreza, sistema de pobreza, de 22 milhões de pessoas. Agora, o foco da campanha desse ano é o funcionamento de sistemas alimentares. O Brasil tem a agricultura familiar, ele tem um sistema de segurança alimentar que funciona bem. Isso também é uma referência? Sim, o Brasil é referência na capacidade de ligar várias políticas, desde a agricultura familiar até as políticas voltadas para o consumo da população. Então, existe a intersectoralidade de fato. Um exemplo é o programa de aquisição de alimentos, que consegue apoiar o agricultor familiar e fornecer alimentos para as famílias em segurança alimentar e nutricional. E os desafios para o futuro? Os desafios para o futuro se referem à alimentação saudável, porque a população conseguiu ter maior poder de compra dos alimentos. Mas também, por outro lado, adquirir alimentos com alto teor de gordura, açúcar, sódio, biscoitos recheados, salgadinhos. E agora, o nosso desafio é na questão da qualidade da alimentação da população brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.